Música Naturalmente eu jogo esse jogo aqui, Mario Unimake, com minha facecam É verdade Mas hoje eu não vou ter minha facecam porque hoje eu não quero gráficos com facecam Quero a tela limpa, limpíssima, não quero nada na tela aqui Que saudade de jogar Unimake Saudade quer dizer, raiva né Porque aqueles outros vídeos lá, sem o meu microfone ficava, dava raiva Agora com esse microfone aqui, dá pra fazer esse curso Sem rolação, vamos lá pra primeira fase Já me dá medo A fase se chama, uma fase normal, igual as outras Já começamos bem E morreu Agora deu uma curiosidade Falta dizer que Calma aí Tá Tinha me desacostumado Já fazia anos que eu não jogava A fase chamada, uma fase normal, já me preocupa Já me preocupa Por com Tanto seu estilo de nome Caramba, pegou-te de cubo aqui Tá bom O que é isso? Isso daqui não é uma fase normal, mas é uma fase incrivelmente linda Agora morreu Não, eu amo a música de invencibilidade desse jogo Esse remix lindo As cores da invencibilidade É tudo lindo Tudo lindo Tudo lindo Oh não Não, eu amo a música de invencibilidade desse jogo Que que é isso? Nossa, que certo agora Tá bom Olha o nível aqui O nome do nível Cat Mario 1 de... Esse que é 1 de 1 Não precisa ser nenhuma fase caixa pra eu morrer pra um Goomba Talvez o cara pode ter alterado, colocado alguma coisa aqui Tá bom Nenhum campo Checkpoint Aí pra ele reclamar o negócio ali Ele foi genial ali Tá Eu sei que não pode cair aqui Se não é Só que elas são dois Aqui é o outro Aqui é uma nuvem Só que é tão ruim É tão ruim De recriar o Cat Mario Que é Que o Cat Mario é mais difícil do que aqui ainda Porque aqui é É limitado Não tem coisa Extra Estamos indo bem Que isso? Não, não Eu ia saber que tinha um... Um precipício ali Sim Ainda na música Que é uma das fases que eu mais gosto Cero o... Tá Então Eu ino Do Então Olha Olha Coe E Aí Algo Eu complexo Isso Sei C relevante Eu perdi por causa desse bloco A fase se chama... Como é? Caverna Alguém vê alguma caverna aqui? Eu só fazei de caverna? Não Tudo errado Tem nem temática a caverna Comba, 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 comba Ah, tô aqui em cima, calma aí Agora que eu vi Aposto que eu vou ficar presa Softlock Tá bom É, morri Faleceu E aí E aí E olha, tentando me trollar aqui. Mas tá alagando demais, por que será? Que isso? Com bem o Bowser. Eu ia tirar muita bola de fogo, mas acabou saindo esses blocos mesmo. E no final o mar escorregando. Queria ir na frente do castelo, caiu lá pra dentro e morreu. É, tá bom. Se eu passar rapidinho essa daqui, essa não... Eu vou procurar mais uma parte. Opa, porque eu já gravei quatro. Tá, é o dessas plataformas. Droga, droga. Se eu tivesse pulado, seria bem melhor. O problema é que essa face teve essa face aí. Então já vimos que ele só sobe e desce. Então... Espera um pouco aí. Tá, tem o checkpoint um Yoshi ali. Desce em mim. Nem pro Yoshi tá... Ativado pra... Opa. E se sonhoto que véi é. Moriu. Moriu. vai droga como é que eu pego o Yoshi tá mas como é que a gente passa de um balsa tá atrapalhando o in-off não o in-off não serviu de nada não não pode ser calma aí fazer a coisa mais arriscada aqui e assim também não dá nossa droga morreu tá eu não sei onde é que pode ter um in-off o que é caiu achei tá né você é um jogador incrível ali Como é que eu achei a chave perdida? Basta que ir longe do Bowser e espero que os projetos da gente despauna Let's go! Opa! Mais um lugar franco afiado Não! Você vai morrer! Vai Mario! Guarda! Meu Yoshi tá tão felizinho ali ó Vamos lá Yoshi, sabemos onde é que está a chave agora Mas é só essa né? Mori Não me diga Achei! Sem querer querendo Caramba! Tá bom Essa parte das tortugas é fácil Vou procurar Chave Posso que tá no parkour Ele nunca tá aqui essa chave Nossa reclamei Nossa o Yoshi vai ter que ficar Deixar ele me vendo ali, tadinho E hoje Vou ter que lidei já garotinho Mas não sei se Mas você está sendo assegura que você é invencível quando eu estou em cima de você Então... Adios! Triste 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 fim do Yoshi O triste fim do Yoshi F no chat F Tadinho do Yoshi Quando você vê um título bonito assim Fase muito boa Eu começo a desconfiar Porque da última vez que eu ganhei uma fase chamada Uma fase pra alegrar seu dia Não me alegrou em nada Foi combo de mortes Mas pelo visto esse início aqui tá bonitinho assim Então... O cara não mentiu Opa! Uma folhinha Opa! Uma folhinha Melhor pra lerap de todos Já que não tem a... Checkpoint já Opa! Ih, esse fogo é burro Pelo menos dessa vez terminei com o Yoshi Então foi muito boa mesmo Pelo menos dessa vez terminei com o Yoshi Eles atravessaram Eles atravessaram... O castelo Eles não quiseram ir pro castelo Ok O nome da fase é quase impossível Agora entendi porque O que? O que que tem ali? Não, quero ver o que que tem ali É de... Morrer pela câmera Morrer... Câmera recorre Agora vai Ah não, é o Pirocopter Não! Volta! Eu tenho medo de abrir qualquer bloco Não! Eu tenho medo de abrir qualquer bloco Eu tenho um melhor power up Aperto o P Aperto o P oi porque tá bom morrer na lava não dá não dá não aí eu já já manjei em modo espírito eu cheguei lá mas só que a merda não pode segurar segura e quando ele segura não é para segurar é o que eu porque colocar o sol de espaço e não colocar um mais oi 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 a gente que o poder de tu não quer nossa saiu voando eu não dá fazer faz quase impossível mas porquê e aquela morte lá no início né negócio de quase impossível não é por causa que é no bada mesmo que ele pega o pai de flower vou pegar eu vou tocar com que eu tô com medo de ser um bowser e eu vou tirando e eu quase deixei esse cão bowser e aí e aí e aí e aí a câmera vai para sempre vai terminar fácil Agora já tá bom né, o vídeo, agora sim o vídeo tá longo né, acho que tem mais de 20 minutos, mas não tem problema, eu sou editor, obrigado por assistir até aqui, dê seu like, fique com essa belíssima tela, belíssima, belíssima, linda, de bonita, tá lindo, lindo, obrigado por assistir até aqui, dê seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, e morreu.